E agora, quem será o assassino? Dúvida por quê, DETERGENTE L.P. Vai, vai, continua. É pro making of, né? É, eu sei. Aí, Tia, você vai dizer que é pro making of e você vai sair falando. É, esse que eu ia falar agora ainda, vai ficar bonito. Esse é pro making of. Tá bom, gente, vai. Aí mostra assim... Porra, caralho. Tem alguma coisa a ver com o assassinar? Sabe que eu tinha? Aquela bicha, ela não arreita louca. Sabe que eu tinha? Aquela bicha, ela não arreita louca. Eu sabia que era ela. Foda. 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 É na cozinha que a gente já sabe o que é. É, é essa a palavra. Olha, a gente já tem que pegar e levar a câmera para a câmera. Aí depois, tipo, tu fica nervoso, tá? Dá algum negócio. Tinha que tu tem um sistema nervoso. 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 Vem, Kiko. Fala tudo isso. Que pariu! É! Eu... Porra dele, na sala. Eu acho que foi com a faca. Na sala a gente... Ouuu! Maracujão foi, né? E o marido? Muita sede! É, gente, 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 gente. Já vem aqui. É, gente, gente, gente. É, gente, gente, gente. É, gente. É, gente, gente, gente... Ai, ai, ai... Eu choro de que é. Já dei a ré. Eu vi o barulhinho. Porra, velho, possueu no pé. Porra. E, gente, gente, gente... Eu já sei que o meu idioma... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Gente, eu já sei que ele tá tá saindo. Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Gente, gente, já teve um profundo A minha vida Tem que dar um jeito Tem que dar um jeito Tem que dar um jeito A minha vida só Conheci Me importo Não tem problema Não tem problema Não tem problema Parou, o Adrenalina já lhe viu Esse não parece do cara do Lede Décnico Para aí Fala que eu não sou papai, eu matei a chileirinha, não sei o que dizer. E o marido dela? Papai! E o marido dela?